Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu tô aqui pra falar de uma série que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu ainda tô em dúvida. Mas é uma série que vocês ficaram muito curiosos e como agora finalmente eu li os quatro livros, eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu achei de forma geral, minha opinião sobre cada um e blá 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 blá. A série em questão é State Dive, que é da Kylie Scott, é uma série de livros da editora Universo dos Livros. Eu já fui parceira deles, então metade da série eu ganhei por parceria e a outra metade eu comprei com meu rico dinheirinho suado. É uma série consideravelmente boa se a gente considerar o número de post-its que eu gastei com a série inteira. Mas a gente vai por partes, vai falar um pouco da série e depois de cada livro. A gente tem realmente que falar de cada livro separado e não da série de forma geral, porque cada livro é um personagem principal diferente. Como assim? A série inteira conta a história da banda State Dive, por isso o nome, e cada livro conta a história amorosa de um dos integrantes da banda, do guitarrista, do baterista, do baixista, do vocalista e tal. As histórias estão sempre ligadas porque, né, a banda tá ali junta, então não tem muito o que fugir disso, então os personagens que a gente conhece no primeiro livro estão no último livro, por mais que eles não sejam os principais, cada um tem o seu. Todos os livros têm uma coisa em comum que eu fui perceber, assim, no último, que era um padrão, basicamente. Todos os relacionamentos começaram de um jeito meio forçado, e quando eu percebi isso, isso me incomodou um pouco. Quando eu li o primeiro livro, era tudo novidade, então, pra mim, não tinha esse padrão ainda. Minha cabeça já deu uma mudada também desde então. Eu não sei se o que eu achei mudaria se eu leste ele hoje. No primeiro livro da série, que é Lick, a gente conhece o David, que é o guitarrista, vídeo, a capa do livro, o guitarrista da State Dive, e a Evelyn. Como eles se conheceram, o que aconteceu? Os dois beberam mais do que de vinho em Las Vegas e se casaram. Só que, por coisas da banda, por coisas da vida, por coisas legais, legalmente falando, eles não podiam se separar ainda, então eles tinham que ficar um certo tempo juntos. E é nesse certo tempo juntos que os dois acabam se conhecendo melhor. E, né, temos aí aquela coisa que eu falei antes, eles meio que se veem forçados a ficarem juntos, e aí sim sai o romance oficial deles. Enfim, o David, ele é o bad boy de raiz de todo New Adult que se respeita. Ele tem os traços que a gente tá acostumado, em Belo Desastre, nos livros da Big Lines, nos livros das... nos... nossa! Nos livros da Bianca Briones, nos... Ai, em todos os outros New Adult possíveis e imagináveis, a gente tem os traços do David. E, assim, a mesma coisa pra Evelyn, porque ela é toda certinha, e aí na primeira vez que ela faz burrada na vida, ela acaba casada em Las Vegas. Na época o livro ganhou cinco estrelas, só que é o que eu falei, faz uns três anos que eu li esse livro, então pode ser que o meu eu de agora achasse alguma coisa um pouco diferente, considerando o que os dois últimos, que são os que eu li recentemente, receberam. Mas eu vou comentar isso melhor no final, então vamos por partes. Próximo livro, o segundo livro é Play, e ele é o meu livro favorito da série toda. Esse, eu tenho até medo de Relay também, mas... Eita! Relay também, mas... Eita! Alô, vocês viram? Gente, tô com leve medo, porque eu ia gravar a coisa de Halloween, porque Halloween é terça-feira, só que eu não tive tempo de organizar nada de Halloween, porque, né, a vida tá corrida. E aí, acontece isso? Nesse livro a gente conhece o Mal, que é o baterista da banda, segue também todos aqueles princípios new-edutilísticos, e a gente conhece a Anne, e a gente mais uma vez, é uma relação que começou de um jeito um pouco forçado. Por quê? O Mal tava precisando mudar a imagem dele, de Bad Boy, porque tava fazendo mal pra banda isso. Ele tava... Cada hora ele tava com uma, então isso tava atrapalhando a banda. E aí ele decide, depois de conhecer a Anne, pedir esse favor pra ela, ela precisava de um favor, ele precisava de outro, eles trocam favores, e o favor dele, né, que ele pede, é que ela finge a ser a namorada dele, pra passar uma imagem mais legal, já que ela era uma menina, diferente do que tava sendo noticiado, que ele namorava por aí. Começou a chover, minha janela tá aberta, aguenta a mão aí. O que me fez gostar tanto desse livro? A relação deles é um pouquinho mais saudável que a do primeiro livro, e além disso, o Mal é hilário. Pensa num personagem, ele me lembra muito o Rafa, de Batidas Perdidas, do Bianca Briones, também tem um vídeo inteiro sobre a série Batidas Perdidas, aqui no canal, propaganda. E o que acontece? Ele é muito divertido, as falas dele são muito sacadas, sabe, assim, é muito gostoso. Depois a gente começa na onda dos que eu li recentemente, então a gente já tem uma visão um pouco diferente, notas diferentes, por exemplo, Play e Leak ganharam 5 estrelas, e os dois últimos ganharam 4, então... O terceiro livro da série é Leak, que ganhou 4 estrelas, assim como eu acabei de falar. Esse livro, na minha opinião, é o mais problemático de todos, era pra ele ter ganhado 3 estrelas, mas a escrita do livro, o jeito que a história se desenvolve, é muito bom. E aí eu acabei dando 4. O que acontece? O Jimmy é o vocalista, vide o nome, vide o microfone pendurado, muito mal editado na capa, e ele tá com problemas na vida dele, por quê? Ele já teve problemas com abuso de substâncias, e ele tá se recuperando, ele já tá há 6 meses sóbrio, mas ele precisa de uma companhia, por quê? Quando a pessoa tá passando por isso, quem já viu o documentário da Dame Lovato, por exemplo, sabe? Precisa de uma companhia, pra ter certeza de que a pessoa não está fugindo da sobriedade, sabe? Tendo uma recaída, e indo atrás de algum tipo de droga, alguma bebida alcoólica. E todo mundo que eles arranjavam pro Jimmy, o Jimmy dá um jeito de mandar embora, porque o Jimmy é um babaca. E isso, na minha opinião, não mudou. O Jimmy é um senhor babaca, tosco, babaca. O que que acontece? Ele acaba conhecendo a Lena, que tava tentando um emprego na banda, e acaba colocando ela como secretária dele mesmo. Minha mãe me ligou, parou de gravar no meio, hoje a gravação tá ótima. Só que assim, ela passa a morar na casa dele, ou seja, relação levemente forçada de novo, levemente não, deles é babaca mesmo. E a Lena se apaixona por ele, mas ele é super ultra mega blaster babaca, e quer falar pra ela que ele não tá apaixonado, mas ele está apaixonado, nossa, engasguei. E aí fica nessa coisa, e é claro que eles acabam junto, mas gente, a minha relação com o Jimmy, que a Lena, eu gostei dela, até o certo ponto que ela caiu nos babaquins do Jimmy. Mas o que acontece? Lembra quando eu falei, eu fiz até um vídeo sobre o livro Princesa de Papel? O quanto que eu detestei os personagens principais, ou personagem principal, principalmente masculino, ou... É a mesma relação que eu tive com o Jimmy. Babaca. Por último, mas não menos importante, a gente tem a história do baixista dessa banda, não é mesmo? E aí a gente tem isso no livro Deep, que também ganhou quatro estrelas. Aqui a gente conhece a Lizzie, que é irmã da Anne, lá do livro do Ben, do Mal, sabe? E... Vamos tracar palhaçada, que hoje o negócio tá me dando até medo já. E a gente conhece o Ben, que é o baixista, que a gente também já tinha visto nos outros livros. O que acontece? Ele estava numa relação proibida, entre aspas, porque o Ben, assim como todos os outros da banda, é um babaquinha. Tem menos babaca, tem mais babaca, ele tá ali no meio, e por conta disso, o Mal sabia que ele não ia ser uma boa pessoa para ficar junto com a cunhada dele, que no caso é a Lizzie. Só que a Lizzie é apaixonada nele, e fica mandando mensagem, e tudo mais, e ele acaba começando a conversar com ela como amiga, e acaba gostando dela. E aí em Las Vegas, porque o que acontece em Las Vegas não fica em Las Vegas nesses livros, o que acontece? Os dois, né, tem ali um momento mais íntimo, mais hot, e aí a Lizzie fica grávida. Isso não é spoiler, esse é todo o tia do livro. E aí, eles se veem forçados, assim como os livros todos, a ficarem juntos porque ela tá grávida. Isso me irritou muito. Porque ele deixa transparecer que tá ali obrigado por conta da gravidência, e amor, filho não se faz sozinho, tá? Tem duas pessoas para fazerem um filho, ela não fez sozinho. Ela não fez sozinha. Até errei o português. Isso me irritou bastante. Seria um motivo para o livro ganhar três estrelas, mas mais uma vez, a autora escreve muito bem. A história é muito gostosa de ler, e por isso ganhou quatro. No último livro também, a gente acaba vendo uma conclusão maior para a história de todos os outros personagens, o que se deu deles, como que eles acabaram a vida deles, e é basicamente isso. Por que que eu fiquei nessa, de vou dar três estrelas, mas acabei dando quatro com os últimos? Porque a autora, e sobre todos os livros da série, escreve muito bem. O livro é devorável. Esses dois últimos, eu li os dois numa madrugada. Tipo assim, um eu li numa madrugada, o outro eu li em outra madrugada. Depois, já ter lido outro livro no dia. Então assim, são livros que você pode estar cansado, você está... Devora. A história é muito bem escrita. E a autora, ela tem o que eu chamo de quê de fanfic. Por quê? O que é um quê de fanfic? É quando o capítulo termina te deixando com vontade de ler o próximo. Porque quando você tem uma fanfic, eu sei que eu já escrevi muitas nessa vida, você tinha que deixar alguma coisa no final do capítulo que desse vontade, no leitor, dele voltar no dia seguinte para ler o próximo capítulo. Então esse livro tem isso. Os capítulos terminam e você quer continuar lendo porque você quer saber onde aquilo vai parar. Os livros são new adults, como eu já falei, ou seja, eles são para maiores de 16 anos em tese. Em tese, porque eu sempre levo uma patada quando eu falo isso de alguém mais novo. Então para evitar patadas, ou receber mais dizendo isso, eu considero ele para maiores de 16 anos e é basicamente isso. É uma série que eu indico para quem gosta de new adults. Tem suas falhas? Tem. Mas infelizmente, sendo uma coisa que está mudando com o tempo, é um livro muito gostoso, vale muito a pena, a história é divertida, parece bastante com o estilo da série da Aline Santana, que é o Viajando com Rockstars, que cada livro conta de um integrante da banda. Para quem gosta de tretas hollywoodianas como eu, também é uma série muito gostosa, porque tem todas as tretas com jornais e fofocas e tudo mais, o que para mim é bem legal. Se você já leu essa série, comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda comigo e se você ainda não leu, comenta se você ficou com vontade de ler. E é isso! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que tinha tudo para não acontecer, porque a luz quase acabou, o não sei o que lá aconteceu, a chuva caiu, minha mãe ligou, aaaah! Mas se você gostou, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em gostei, que ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir aqui embaixo também e clicar em inscrever-se, porque assim, você vê tudo, hoje todo mundo e é muita tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo do canal e tchau!